O que é o Silêncio dos Homens? É um ponto de virada no sentido das masculinidades na minha vida, no sentido da troca de conhecimento com os meus filhos, no sentido do entendimento do valor da paternidade, não só pra minha vida, como pra vida também dos meus colaboradores na reserva, né? Desde o nascimento do meu filho mais velho, todos os pais da reserva têm licença paternidade, começou com 30 dias, hoje 45 dias. E eu falo em alto e bom som pra quem quiser ouvir que eu acho que todo homem devia ser pai de menina, né? Porque eu acho que no que diz respeito às masculinidades principalmente. A Chiara me mostrou a força da mulher, a Chiara me mostrou o quanto ela tem a me ensinar, a Chiara me ensinou a ser um pai muito mais emocional e sensível do que eu já era antes. E eu acho que fundamentalmente a Chiara me mostrou que somos nós sim os homens que temos que entender os nossos problemas históricos pra que a gente possa abrir espaço pra resolver o futuro da humanidade no sentido de que todos temos direitos iguais, né? Ai de quem tentar falar pra minha filha que ela não pode ser ou fazer qualquer coisa, ela pode ser ou fazer o que ela quiser fazer. E eu acho que houve antes do documentário, houve assim um encontro de almas e afinidades nosso com a turma do Papo de Homem, né? Com o Gui e com o Fê, a gente tomou um café maravilhoso aqui em São Paulo. Me admirava com o trabalho deles, com a sensibilidade do trabalho deles, com a importância, com a coragem, com absolutamente tudo. A gente havia acabado de passar por um problema com a marca, porque no dia dos namorados a gente cometeu um erro absurdo e a marca foi acusada corretamente de machismo pelo erro que cometemos. E eu os procurei no sentido de compreender melhor o porquê aquele erro havia acontecido. E aí veio a ideia do documentário e que na realidade, assim, eu falo pra eles, o início da solução de um problema é quando a gente entende que a gente tem um problema. E eu acho que o que me levou até o Papo de Homem e posteriormente, quando eles me apresentaram o documentário, o que fez sentido pra gente participar nesse documentário, muito mais do que presença de marca, porque a proporção que tomou esse documentário, a gente nem imaginava quando a gente decidiu fazer um investimento nesse documentário. Acho que foi uma decisão de investimento muito mais pra dentro do que pra fora, né? A gente não tem como entender o problema sem escutar, a gente não tem como entender o problema sem dialogar, né? E a turma me falou, na época eles me falaram 5 mil homens, né? Foram 40 mil conversas. Acho que um dos grandes valores desse documentário é deixar claro que o problema não é errar, né? O problema é insistir num erro, o problema é você não assumir que você é imperfeito. Todos somos, né? O problema é quando você identifica essa dificuldade, esse problema, você não encara ele de frente e não busca um maior entendimento com relação a ele pra que você possa evoluir. É escutando o que a gente aprende. É se olhando no espelho que a gente, com verdade, não entendendo ser o que não se é, que a gente evolui. E certamente a gente sai do outro lado um pouquinho melhor, mas certos de que esse é só um primeiro passo de uma jornada que não pode acabar nunca. Então, quando uma marca assume a responsabilidade sobre seus erros e sobre seus acertos e usa toda a infraestrutura digital e offline que possui pra, né? Os americanos dizem, né? Raise awareness, né? Pra chamar a atenção de um problema. Eu acho que isso tem um potencial de disseminação e de incremental de nível de conhecência nas pessoas monstruosa. Isso é uma marca de moda que, em teoria, fala sobre desejo, sobre consumo. Tá falando sobre um tema independente de desejo, independente de consumo, com vontade de assumir a sua responsabilidade histórica e passar adiante o que aprendeu com essa experiência. Poxa, porque esse tema deve ser interessante. Aí se desperta a curiosidade, né? Aí a gente tem um poder de impacto muitíssimo maior. A maior conscientização e o maior poder desse documentário, ao meu ver, essa é uma opinião minha, é a conscientização das pessoas com relação a si mesmo. Porque eu tenho certeza absoluta que, ao assistir esse documentário, a enorme maioria das pessoas não vão reconhecer o outro, vão se reconhecer. E aí isso é muito transformador. Amém. 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 Amém.